Divina misericórdia, o homem adulto e o idoso, E a mulher adulta e a idosa, continua a desenvolver e a partilhar o amor malicioso, Que é dotado de intenção sexual e de sexualidade adulta, Mas o incapaz, mesmo dotado de amor malicioso, perde a sua intencionalidade, Vivian parado por um cuidador. E pela justiça, pois o seu amor malicioso, Está doente e incapacitado de se manifestar normalmente. Amém.